Qual foi a sua maior decepção ao comprar um relógio pela internet? Foi justamente esta pergunta que nós fizemos aos nossos amigos do Instagram e nós tivemos insights poderosos. Eles compartilharam conosco todas as experiências negativas que eles tiveram ao longo da trajetória e isso foi muito bom. Eu deixei muito claro no início do vídeo que eu fiz essa pergunta para eles que o objetivo não era tornar aquilo ali um muro de lamentações, mas sim enxergar aquela experiência e promover dicas para que vocês tenham uma compra segura nas próximas vezes. Espero que vocês curtam esse material. Se precisar de algo, conte conosco. E a primeira experiência está relacionada ao tamanho do relógio, ou seja, você viu a foto do relógio no site, gostou do modelo e adquiriu, mas quando ele chegou na sua residência, ou ele era maior do que você imaginava ou menor. E isso te desagradou. Para evitar esse tipo de dessabor, você deve saber a medida do seu pulso. Isso é muito simples de fazer. Basta pegar uma fita métrica e tirar a medida. Então você vai entender se tem 18, 19, 20 centímetros de pulso. E uma dica extra é que, se você já tiver um relógio, também saber a medida desse relógio. Um exemplo, você tem 18 centímetros de pulso e tem um relógio com 43 milímetros de caixa. E essa caixa, ela te agrada. Então esses 18 centímetros de pulso com 43, você sabe que casa muito bem. Então essa variação, ela pode chegar ali até 44, 45 ou 42, 41. Ela tem uma variação bem pequena. Porque se você pular de um relógio de 43 para um relógio de 48, 50, provavelmente você vai se decepcionar. Então saiba a medida do seu pulso e tenha um relógio de referência. Essa é a primeira dica. E a segunda experiência está ligada a comprar um produto pela internet e não receber. E esta é realmente uma experiência muito desagradável. Eu, Jefferson, sou um comprador de produtos pela internet e isso já aconteceu comigo. E por mais que eu consegui recuperar todo o meu dinheiro, só o desgaste que eu tive para conseguir recuperar já manchou totalmente a imagem que essa empresa tinha comigo. Uma dica simples para evitar isso é dar um Google na empresa. Jogue o nome da empresa seguido pela palavra é confiável. Pessoas que já se relacionaram com essa empresa possivelmente já vai ter dado um relato sobre a experiência de compra que eles tiveram. Outra coisa interessante é você verificar as redes sociais dessa empresa. Hoje em dia, toda empresa tem uma rede social. Seja no Facebook, seja no Instagram, seja no YouTube. Enfim, pesquise a fundo antes de fazer negócio. Assim você vai conseguir evitar esse tipo de tristeza e chateação. A foto do relógio era do original. A descrição do produto também era do original. Você acreditou, adquiriu, mas quando o relógio chegou na sua casa era um produto falsificado. E agora? Senhores, não existe milagre. Toda mercadoria tem um preço. Primeiro passo, desconfie de preços muito baixos. Isso eu acredito que vocês já ouvem muito aí pela internet, mas não custa ressaltar isso. A maior parte das marcas hoje em dia que estão vendendo relógios pela internet, eles já dão um preço sugerido para o lojista poder trabalhar. Então se você vê que esse valor está muito abaixo, desconfie. E um segundo procedimento que você deve adotar é entrar no site do fabricante e verificar se esse lojista está cadastrado no site do fabricante. Este é um simples passo que vai ajudar muito você evitar esse tipo de constrangimento. Um dos nossos amigos adquiriu um relógio de uma determinada marca. Após um tempo, ele necessitou fazer a troca da pulseira, voltou até a loja que ele adquiriu. Entretanto, a loja disse que já não havia mais a pulseira disponível nem na assistência técnica. E isso é mais comum do que nós imaginamos. São marcas que trabalham com lançamentos semanais. E realmente eu acho isso muito perigoso. Por quê? De um lado tem a vantagem de se ter um produto exclusivo, que ninguém tem. É um apelo comercial muito interessante, legal. Mas do outro lado, como se fabrica diversos modelos, é muito difícil ter peças de substituição caso haja necessidade. Então essas marcas, elas direcionam você para uma troca de um novo modelo. Se você comprou o relógio e não tem apego sentimental nenhum, ok, você vai lá, paga uma parte do valor, troca por outro modelo e está tudo certo. Mas e se foi uma pessoa especial que te deu esse modelo ou se você realmente gostou do modelo e não gostaria de trocá-lo? Como que fica? Eu recomendo, senhores, que sempre ao adquirir relógios, vocês comprem de marcas tradicionais, marcas já consolidadas no mercado. Geralmente, essas marcas, elas têm estoque para mais de 10 anos. Elas possuem um estoque mínimo de peças para poder servir justamente esses relógios. Então, a dica é que vocês comprem relógios de marcas consagradas. Senhores, esse assunto é realmente relevante para vocês? Faz sentido falar sobre isso? Eu pergunto isso porque eu tenho muito conteúdo ainda para poder discorrer. Eu falei apenas de uma parte, mas ainda nós temos sobre produto que não veio manual nem garantia, no primeiro banho entrou água, na internet parece que é de uma forma, mas quando chega em casa é outra, qualidade do produto péssima, site internacional, dificuldade em acionar o vendedor, tem muita coisa para falar ainda. Mas eu preciso entender se é realmente algo de valor para vocês. Porque, de uma certa forma, eu invisto meu tempo e minha energia em compartilhar esse conteúdo, mas se não fizer sentido para vocês, não faz sentido eu ficar concentrando nisso, correto? Então, eu peço para vocês, gentilmente, caso haja interesse em ter uma segunda parte deste vídeo, digite nos comentários, quero uma segunda parte. E se você também teve uma experiência desagradável com a compra de um relógio na internet, digite também, talvez no nosso próximo vídeo nós já iremos trazer todo esse conteúdo e apresentar medidas de forma que você evite comprar gato por lebre, que você evite tomar golpe na internet. Esse é o nosso objetivo, passar um conteúdo que seja legal, que seja relevante para vocês. Então, digitem aí nos comentários e, se eu realmente verificar que tem um número bom de comentários lá, eu faria a segunda parte para vocês, tá bom? No mais, eu agradeço pelo precioso tempo de vocês e, como sempre, Relogiaria JJ é só gratidão.